Olha, Chaninha. Não é linda? É muito linda. Agora o cabo é feio, viu? Ave Maria. Não foi que ela quis esse cabo, hein? Ele parece uma palavrão, né? É. Olha a mulher. Vixe, minha nossa... Misericórdia. Ô, Chaninha. Oi. Minha filha, eu vou dormir no soninho, eu tô meio enfadada. Porque a macheta tá jogando a cabine para o Tonho. Não sei. Dormiu o soninho que tá enfadado e macheta na cabine para o Tonho. É, isso mesmo. Tá bom, tá? Pode conversar aí. Não, pode conversar mesmo. Só é o que faz. É o soninho. Vou dormir no soninho. Agora é soninho. É a tarde toda, o dia todo, até a hora que ele quiser sair. E quando sai, também não vou ali. Pronto. É o resto do dia, da noite. E o senhor nem sabe onde ele vai? Não, eu ia adiantar perguntar. Ele vai para casa de seu Tonho? Ele não tira o seu. É nada, né, de seu Tonho não. Seu Tonho é o nome que ele dá para sair de casa. Eu já sei o que é que tu vai fazer. O que é que eu vou fazer? Bora. Vem. Tu e duas ideias, né, menina? É só esperar ele dormir, Xaninha. Aí a mágica vai acontecer. Não estou entendendo nada, Bilu. O Marcelo vai entender. Vamos esperar ele dormir. Vem, vem. Se ele está dormindo. Ô, Bilu, será que vai dar certo? Com certeza vai dar certo. Tomara que dê, viu? Porque se não der, minha filha. Olha ele. Oi! Eita! Epa, Tonho não quer comprar Tonho, viu? Tá, vai lá. Resolver meu negócio lá. Tá. Tá bom? Uhum. Ajeita. Ajeita o almoço. É o que eu faço todo dia, menina, ajeitar o almoço. Se eu não fizer, ninguém faz. 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 Ou vai para o teu canto. Tonho, rapaz. Pelo menos é o que ele está dizendo. Tem que resolver minhas coisas. Tonho, Tonho nem aí está. Tu não sabe de nada, não. Deixa comigo. Mas já deixei, vai. Não precisa estar olhando para o outro, não. Agora que eu vou. Agora que eu vou. Vamos ver o resultado, hein? Fala a boca. Eita! Já chegou a onda. Deu aí o meu passeio. Opa! Ô gatas, como é que estamos, gatas? Eita! E elas ficaram foirinho. Eu não posso acusar, eu vou embora, né? Eita! O que é que está acontecendo? Todo mundo rindo da minha cara. Agora eu vou. Oxi! Mas eu vou continuar. Eu vou ver o que é que vai dar. Oxi! Não sei lá o que é que está acontecendo comigo, não, rapaz. Isso nunca aconteceu, não. Então, tanto que eu chegava, eu só via a risada, a risada. Ninguém me dizia nada. Oxi! Agora é da nossa. Agora é o que ficou mesmo. Eu não sei o que é que está acontecendo, não. Oxi! Isso nunca aconteceu com eu, não. Agora é da nossa. Eita, rapaziada! Eu nunca tinha acontecido isso comigo, não, rapaz. Já morrou? Já, rapaz. Tá ligeira, oxe! É, onde eu passava por ela, ela rindo de mim. Eu perguntei. É, minha gente. O que é que está acontecendo? E é obrigado a rir de tu, criatura? Tinha que parar e dizer o que era, mas aí é que dobrava. Mangano. Mangano. Como era aquela mangala? Aí tu não ia dizer. O que foi que eu... Ah, papapá! Você também faz de palhaço, é? Oxi! E aí? Foi que voltasse. As gatas também, rapaz, faziam tudo isso. Eu disse que ia porra de galinha. E tu não foi, não, na casa do seu Tonho? Eu... Eu fui nada, rapaz. Eu ia pra onde? Eu fui acentuando, baixava. E as mulheres? Já deixei, as mulheres faziam. Eu já... Eu digo, o que é que vocês estão vendo, menina? Ah, goiapifu, agora dá a luz pra mim. Eu vou, seu sonho. Eu não sei o que eu vou. Ô, mas quando? Eu quero que tu esteja aqui já. Fica Lorde aí, vem pra sair mais eu. Viu? Porque eu saí na rua hoje e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Todo mundo mandando Deus. É, rapazinho. Eu quero que tu venha pra nós sair, pra ver se isso vai acontecer de novo. Saímos nós dois. Vem ou vem? Estou esperando lá fora no botão. O que é a coisa? Não demora não, mas eu estou esperando você lá fora, viu? Isso mesmo. Se não, eu vou sair de novo. Vai sair de novo? Mas pra onde? Eu vou sair, mas quando vai mais eu, agora? Mas com o Inácio? Vai. Vai, que eu já telefonei pra ele. Eu disse que vinha. Eu não tenho nem sabido. Mas vamos ver. Fazer que eu vou estar de andar mesmo, né? Tá, tá, empurrou já. É a vontade de andar que eu nunca vi. Mas quando eu fiz o mesmo, o jeito. Não tinha. Rapaz, o que danado é que quiser que agora desça. Eu estava no meu sono. Gostou, chega, eu estava sonhando. Aí ligamos pra pessoa. Bora, bora, Marcão. Tu vai sair mais eu. Sair pra onde? Rapaz, pensa no sono gostoso que eu estava. Eu tive uma sensação tão estranha que o Bilu estava arreitando meu cabelo. Mas acho que foi só sonho só. Ô, Zé! Ô, Zé! E Marcão não vem hoje não. Sai pra pessoa que eu desça. Eita, meu rapaz. Aí está no sono tão gostoso. E aí, Zé? Vai dar pra quebrar. É o que? É pra nós ir, não sei se nós suba lá ou desce pra cá, né? Vamos resolver aqui agora, né? Eu já não sei. Eu já não sei como é que nós vai, Zé. Vai, vai, vai. Onde é que nós vai? Porque você trocaram, Zé. Zé. E que vai fazer isso com tu? Não, não é. Tu está aí de batom, Zé. Não, não é de batom. Tu já se olhou nos pés, hein? Não. Rapaz, 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 tá bonitinha, velho. Tu já viu, tu? Como é que está? Eu como o que? Tá, ó, Zé, está todo pintado. Deixa eu olhar aqui, Zé. Eu te sinto, Zé. Eu também, porque eu tenho que ser ligado toda a gente. Porra! Por isso que eu saí hoje e ia... O povo passou por mim. Ô, Zé! Aí caiu. Mangando de tu, Zé? Mangando de você, agora é da nossa. Por isso que eu achei estranho, Zé. Porque eu senti o Bilu mexendo no meu cabelo. Agora, foi elas que fizeram isso com nós, Zé. Ninguém queria saber de eu. Quando eu ia perguntar, aí ia dar uma brava risada. Já sei, Zé. Elas fizeram isso com nós, para ninguém olhar para a gente. Perfeitamente. Por isso que estão deixando nós sair para todo canto, Zé. E vamos fazer o que agora, Zé? Vamos lavar a cara. Então, bora. Bora. Vamos ver com a mina agora. É, eu falei que vem nós desse jeito. Bora, Zé. Porque eu não estou saindo, não, Zé. Vai, vai. E agora? Não quero ver. Vai, vai. Deixando o meu. Coisa é mesmo. Ô, Bilu. Ô, Bilu. Ainda não vai ter que ficar bem. Ó, Xaninha. Ô, Bilu. Vai, Xaninha. Ô, Bilu. Ó, Xaninha. Paz aqui, Zé. Deixando o meu. Ó, Bilu. Ô, mina. Ah? O que é isso? O que é isso que você fez, Zé? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que você fez, Zé? O que é isso que não sai? E tu tava mexendo no meu cabelo. O que é isso que tu tava fazendo? Cafum, né? Eu cunho. Tava me pintando, Bilu. Mas você não sai. Por isso que eu saí minha rua e pô... E agora? O que é isso, Bilu? Como é isso? Aí só diria com o demaquilante à prova d'água. E onde é que é isso, Bilu? Eu não tenho não. Só tem lá no mercado de beca. Lá no centro? Você vai ter que ir lá comprar. Vou te arrumar. 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 Vai ficar bonita. Vão te arrumar. Vamos lá. Vamos lá. Tá gripada. Vai ficar bonita. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.